Fala galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Vamos para o último trecho da Estrada dos Romeiros? É pessoal, nesse trecho a gente vai sair daqui de Cabreúva e vamos para a cidade de Itu A gente está aqui do lado da paróquia Nossa Senhora da Piedade e vamos lá, simbora! Não tirei foto dela, né? Depois na volta a gente tira, a gente passa aqui Ah, não sei Para onde? E tu ali? Isso, aqui é seguir as placas, mas eu vou falando, tá? Aí aqui, esquerda e logo em seguida direita E ali na frente esquerda de novo, não tem erro E aqui é reto mãe Sempre reto, eternamente reto E aí a gente já sai na Estrada do Solmeiro Último trecho aí da nossa viagem, né? Para quem não viu os outros três trechos, a gente já gravou Baruiri Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus E agora a gente está aqui em Cabreúva e do Paitu E aqui já voltamos para a Estrada do Solmeiro Trecho municipal Agora a gente vai passar pelo... um dos principais pontos da Estrada do Solmeiro, né? Fazenda do Chocolate Lá na frente Onde o pessoal faz os ovos de páscoa, né? Eu virei com um amigo meu da... da escola lá que eu trabalhava, né? Falei para ele assim Járcio, você conhece a Estrada do Solmeiro ali? Onde fica a Fazenda do Chocolate, né? Eu falei, é isso mesmo Acho que ele já veio para cá Enfim E é isso aí, galera Olha o cavalinho aí Com o pai e o filho andando, né? E aqui Trecho do DR, né? Voltamos para trecho de estrada Olha aqui, ó Rodovia do Solmeiro É isso que eu não entendi Porque, tipo, estrada geralmente é rural E rodovia é urbana E aqui está invertido E aqui em cima a gente está passando de baixo Da linha de transmissão De 230 KV Que faz atendimento a CBA Companhia Brasileira de Alumínio É uma linha particular Ela pega a energia de cabreúva E leva lá para a fábrica Fábrica gigante, galera CBA Enorme A mãe conhece, né? É, era cliente nosso Nossa empresa Olha o portal da Estrada Park Aqui, ó Que legal Aqui, pessoal O que que acontece? A partir desse ponto A gente entra numa área de reserva É, anotei aqui no celular Esse nome da reserva Que é até interessante falar no vídeo Deixa eu pegar aqui minhas anotações Anotei tanta coisa e não consultei nada Mas, ó É a área de proteção ambiental da várzea do Tietê Aqui é um parque, né? Que preserva a mata nativa A área de várzea, né? É nesse trecho aqui que eu falei Que tem umas áreas que é sujeita à inundação Mas, como não tá chovendo, né? Tá de boa E mesmo que chover Acho que não precisa cair muita água Pro Rio Tietê transbordar, né? Não é assim também, né? Aqui estão fazendo alguma coisa, hein? Uhum Ah, um condomínio Olha lá O plantão de vendas aqui Olha aí Compre aí Estrevales Condomínio aí Ah, mas Não sei não Eu queria morar no sítio Não, um condomínio Ó, aqui também tem algum Ah, acho que aí é uma estação de água Tratamento de água É, dessa BESP Olha que interessante Não sei se é de água Não sei se é de esgoto Mas é uma estação aí Olha os motoboy aí Os motociclistas, né? Enfim E não choveu, hein? Deu só uns pinguinhos de boa Que bom, né? Uhum Fazia tempo que a gente Estava querendo vir aqui gravar Só que não estava dando Ou tinha compromisso Ou chovia Aí a gente falou Cara, precisamos gravar logo Porque Se a gente ficar nessa vibe aí Esse vídeo não vai sair nunca, né? É aquele ditado Antes feito do que perfeito, né? Porque se você quiser fazer o negócio perfeito Não sai nunca Essa faixa aqui da estrada É o cara que está dormindo O cara que está dormindo Ele está assim quase cochilando Ele faz Aí o cara acorda Primeira vez que minha mãe passou Nessa faixa lá no rodoanel Que a gente pegou o rodoanel, né? Para vir para cá Ela levou um susto Ela, ui, que isso? Eu falei E a faixa E a faixa acorda dormir Olha o Tietê aí Só que não está aparecendo o Tietê no vídeo Eu acho que dependendo de como pega Como passa E não sei se na volta vai pegar Pode ser que na volta pega Mas eu estou vendo ele aqui Mas no vídeo não está É E ele não está cheirando, hein? Ele está de boa Está tendo um projeto, né? De despoluição do rio Tietê Eu acho que está surgindo Surtindo efeito, hein? Faz tanto tempo que eu escuto falar isso Então, mas lá em São Paulo Eles já meio que despoluíram o rio Pinheiros Muito tempo que eu escuto falar isso Então, mas o rio Pinheiros Ele passou por uma revitalização completa Eu acompanhei as obras pelo canal Aitec Drones É um cara que tem um drone É, o moço Você tinha que ir mais para lá, né? Ele filma, né? A cidade Ele acompanha as obras e tudo mais E, cara Os caras fizeram uma obra lá interessante, entendeu? Voltou até a ter Peixe, acho Não sei, peixe ou capivara Apesar que capivara já tinha, né? Mas antigamente, há uns anos atrás Ou algumas décadas atrás Sem chance, entendeu? Você vê um cervico ali no rio, né? E o rio Tietê, eles falam que até 2030 Vai estar despoluído, né? Vamos ver Mas não está cheirando Interessante Eu vi vários vídeos De algumas pessoas que passaram aqui na estrada do somero O pessoal falava do cheiro, né? E dessa vez Não tem cheiro Enfim A chuva também limpou, não sei, né? Mas está aí E é legal, né? Que eles estão despoluindo o rio Porque É... Bacana, né? Porque aí, de repente, né? Quem sabe, né? Sonhando longe agora Quem sabe um dia As pessoas não possam nadar no rio, né? Que nem antigamente Antigamente Nos anos 20 Anos 30 Os caras nadavam no rio, né? E essa estrada já existiu nessa época Quem já pensou Como que devia ser? Olha o Campo em Cascata aí Cabreúva Um lugar pra quem gosta do contato da natureza e tal Aí a direita E eles têm peixe frito, hein? E aqui na frente A gente tem a divisa, né? Divisa de município A gente vai entrar em Tu Ou já entramos em Tu, né? Cadê a placa? É por aqui, hein? E um pouquinho mais pra frente Tem a Gruta da Glória Olha ela aí, ó Gruta da Glória Onde o pessoal tá entrando ali, ó Aqui, ó A Gruta da Glória tem um... É uma gruta Uau! Tem uma escada que vai lá pra cima É, tem um mirante, ó Tem um restaurante aqui também Não sei se tá aberto, tá? Aqui a gente já tá em Tu Não tinha placa, hein? O pessoal não... Os engenheiros de tráfico aí esqueceram de colocar a placa Falando que a gente tá em Tu Vai ver que tá mais pra frente Não, eu vi no Google essa placa existia Então roubaram a placa Ou tiraram, sei lá o que aconteceu Eu lembro que tinha o campo em cascato Aí depois tinha a divisa E aí tinha a Gruta Tem uma outra biquinha ali Mas aquela ali eu não sei o nome E... É isso aí Aí na frente a gente vai passar debaixo de uma outra linha de transmissão A gente não vai conseguir ver ela por causa do mato, tá, galera? Mas é a conexão nova Entre Itatiba e Bateias Itatiba, cidade que fica perto de Campinas E Bateias, cidade que fica perto de Curitiba Nossa, que... Opa Gente Uma linha de transmissão que faz a conexão aí Dessas duas regiões Campinas E Curitiba Se eu não me engano Eu acho que é ela que leva a energia de Belo Monte Lá pra Curitiba Enfim, se eu não me engano Pessoal aí que gosta de linhas de transmissão aí Souber Que agora me falha a memória, entendeu? Projeto novo também, né? Então Já deixei faz um tempo aí de acompanhar as linhas de transmissão E é engraçado Que os inscritos do nosso canal Eles gostam de linhas de transmissão E de caminhos Né? Curioso, né? Minha mãe às vezes fica brava Ela fala assim Meu, você não pode ver uma torre que você fala Olha a torre Olha a linha de transmissão É que nem aquele amigo lá Que você não consegue passar sem cumprimentar E caiu um galho aqui no carro, hein? Não caiu Tava pendurado E na hora que eu passei ele bateu É Aqui tem umas áreas aqui Que tem umas placas de projeção de cascalho Um lugar meio... Meio arriscado E na outra aqui Não tem acostamento, né? Você viu que não tem acostamento? Eu vi Então por isso que aqui é É meio perigoso pra dirigir Tem que tomar cuidado E como será que a galera que vai pra gruta Pra esses lugares aí Fazendo chocolate Os caras... Mas ali na gruta tem uma área pra você parar Só que não dá pra parar muito carro não Dá pra parar dois, três carros só Então se fizer o encontro da X-Sport Ferrou Ah, é Aí nós vamos ter que parar É Verdade Vai... Só vai poder passar Já pensou? 20 X-Sport andando aqui na Estrada Sul mesmo? Ia ser muito louco, né? 20, querida Aí tá vendo? Não tem como ele andar no acostamento Eu tenho que ir devagar Porque se tem outro carro de lá É Aqui é um lugar que é pra você apreciar o paisagem Como eu disse, né Várias vezes anteriormente Não dá pra você correr muito Os motociclistas novamente Qual que é a diferença de motoqueiro pra motociclista? Um é o termo correto e o outro é o termo coloquial? Termo culto, termo coloquial? Ah, não sei Motociclista é esses que tem essas motos grandes Que é moto pra fazer viagem Viagem longa E motoqueiro... Porque as motinhas também faz As motinhas 125 Faz também viagem Mas não tem o conforto que essa moto tem, né? Hum, entendi A estabilidade que essa moto tem A velocidade que essa moto tem Olha ela aí, olha A antitransmissão nova aí, ó Achei que não ia dar pra ver ela Mas ela tá aí em cima da gente Os fios suspensos aí no meio do nada Olha o camping do Alemão aí Mais um lugar pra quem gosta de contato com a natureza E a gente tá chegando, hein? Na Fazenda do Chocolate, hein? Olha os pontos de ônibus que legal Caramba, passa ônibus aqui Sério? Tô de cara Que linha será que passa aqui, hein? Achei que nem tinha ônibus nessa região, né? Derma também, né? As pessoas que moram aqui, como é que faz, né? Deve ser aqueles intermunicipal, né? É, apesar que Juquitiba também tem, né? Então Acho que passa sim, com certeza Vigi? Você tá em qual? Terceiro? Tô A Fazenda do Chocolate aí, galera Você chegou Fazenda do Chocolate Onde que é? Aí, ó Subindo aqui É aí no meio do mato Não vai dar pra gravar nada Mas é aqui Essa Fazenda do Chocolate O pessoal Dizem, né? Não sei se é verdade Mas eles falam que Os ovos de Páscoa são feitos aí, né? Eu acho que não todos os ovos de Páscoa Que vende no Brasil Óbvio, né? Mas Deve ter aqui na região, né? Alguma marca Daqui de Itu e tal E Também tem um trenzinho Pás Criança ali dentro E também tem um lugar Pra você atirar com arco e flecha Olha que interessante Então, a Fazenda do Chocolate Então, a Fazenda que vai muito além do Chocolate, né? Enfim E aí na frente Vamos ver a Usina São Pedro, galera Uma barragem aí Que antigamente foi construída Pra alimentar as fábricas De Tesselagem São Pedro Que eu andei dando umas estudadas Elas ficavam em Cabreúva, né? E Essa usina gerava energia Pra essa fábrica Ou pras fábricas, né? Não sei se era uma Ou se era várias Só que aí Essa fábrica fechou, né? E Em 1974 A CESP Que é a Companhia Energética Do Estado de São Paulo Comprou Essa Usina E ela passou a gerar energia Aqui pra região Eu acho que ela tá logo aí, ó É aqui mesmo, ó Essa casinha aqui Eu acho que é o Zelador da usina Que mora aí Do lado esquerdo Pra usina Não sei se é, né? Tô inventando coisa, né? Mas tem uma casa Do lado da usina Bem na frente, assim Da porta dela Pode ser que alguém Se cuide e tal Uma casa bem bacana Que tem ali Outro Fosquinha Olha só E Daqui pra frente, cara Não tem praticamente nada Daqui a pouco a gente Vai chegar no fim Da estrada E aí é no quilômetro 92 É Ela vai até o 96 Eu acho 97 A gente vai descobrir Até que quilômetro que vai Olha a placa ali A área sujeita a inundação Aqui, cara Se começar a cair um pé d'água Você Você vaza Você vai pra um lugar alto Se esconde, entendeu? E a gente tá bem do ladinho do rio, hein? Bem no nível dele, hein? Provavelmente aqui é a área de Várzea, né? Do rio, né? Então quando o rio enche Ele acaba Ele tá bem cheio Quer saber? É Eu achei que o nível dele tava baixo Agora tá cheio Então quando ele enche muito Ele alaga aqui Essa região, né? Todo rio é assim, né? Por isso que aquelas avenidas Que passam do lado de rio Por exemplo Lá em São Bernardo A Faria Lima Tem um rio embaixo Quando chove muito Ela alaga Porque ali não era Pra ter uma avenida Era pra ser A varza do rio, né? Mas tem um cara aí O famoso Preces Maia Que lá na década de 30 Ele teve uma brilhante ideia De soterrar todos os rios de São Paulo, né? E aí várias cidades adotaram isso E deu ruim, né? Pra quem quiser saber mais Sobre esse assunto Tem um documentário muito legal No YouTube Que chama Entre Rios Que fala dessa questão, né? Porque O certo é ser assim Você tem uma estrada Um parque Não ter casa Comércio, entendeu? Que aí enche o rio E olha tudo, né? Não tem o que fazer Aqui, essa região aqui É muito louca, né? Parece um cenário De filme de terror, né? E aqui tá Fechado, né? É Você já pensou Gravar aqui com uma neblina? Eu tenho medo De passar aqui, galera Não que aqui seja perigoso Mas sei lá Parece aquelas cenas De filme de terror, né? Falei isso Com uma amiga minha Ela perguntou Pra mim Se aqui já tinha sido gravada Com filme do gênero Não sei, né? Eu só sei Que foi gravado 60 filmes Aqui na Estrada dos Romeiros Agora eu não sei Se é filme de romance Filme de terror Filme de Sei lá Faroeste Não sei Não faroeste Mas tipo de campo, né? Faroeste É uma coisa de americano, né? E aqui a 300 metros Nossa estrada Chega ao fim Engraçado Tem umas placas Escrito Rota de Fuga O que será que é isso? Ué? O que é Rota de Fuga? É, mas eu não tô vendo O lugar é pra você ir embora Eu ia fugir Nenhuma via alternativa Pra ir embora daqui E aí? Aqui? Aí aqui você faz o balão E vai pra esquerda Que agora a gente vai Pra Itu E aqui tá um coquinho gelado, hein, galera? Eu não sei se essa Aqui é outra estrada, hein, não, né? Aqui pra lá é uma rua sem subida Aqui eu não sei Se é a Estrada dos Romeiros Ou se tem outro nome O Google não me informou Mas enfim Quer dizer que o Google Não sabe tudo, então Pois é E essa ponte aqui Parece que só passa um carro Sim Então na volta Não vai passar por aqui Tá pra passar Só que você tem que parar ali Se tiver alguém vir No sentido contrário E esperar Aí acho que é a Casterno, né? Não É uma rodovia que limitua A Jundiaí Se eu não me engano Hum Jundiaí é a terra da Sandra Trase Que tem a EcoSport Que chama Genoveva E Jundiaí é uma região Que muita gente que morava lá Veio morar aqui Aí aqui a gente tem que ficar esperto Aqui você vai Fazer o contorno Não sai na primeira aqui Sai na segunda Onde eles estão indo lá Tô vendo ali E tu Ah, que bom Deixa eu ver E aqui a gente vai passar por debaixo da rodovia E é só seguir eles Que eles sabem o caminho E tu Campinas e Sorocaba Ó Foi recém-asfaltado aqui Que legal E essa rodovia aqui Eu não sei o nome Mas o Leonardo do Futuro sabe E ele vai pôr na legenda aí O nome dessa rodovia Quem Leonardo do Futuro? Você? O Leonardo da edição Aí aqui fica Equipe esquerda Aí na frente temos duas linhas de transmissão Que acompanham o nosso trajeto Que sai de Edgar de Souza E vai pra Salto E uma outra que sai de Oeste E vai pra Salto também Salto é a cidade vizinha aqui Mas divisa com Itupo E aí na frente temos o portal da cidade Olha que bacana Jesus é o senhor da cidade de Itupo Itupo é a cidade que tem a famosa Praça dos Exageiros Tem tudo grandão Ah então É isso que eu ia falar pra você É Só que a gente não vai passar lá Por quê? Vai finalizar Antes que é muito longe Onde a gente tá E não tem muito a ver também com a Estrada do Solneiro Mas Enfim O pessoal lembra da Por causa da Dessa praça aí Aí aqui estamos chegando No perímetro urbano Né Umas tartarugas ninja aí pra gente reduzir Essas daqui são boazinhas ainda Agora essa amarela aí já é meio cabulosa E tem logo uma lombada Aí aqui a gente vai sempre reto Tô mãe Reto pra lá? Não Reto contornando aqui A rotatória E aí sai aqui Onde esses caras tão saindo Aqui ó Direito É que eu falo reto Minha mãe fica perdida Ela fala Ué Reto tá onde? Tem um shopping aí Que dá pra almoçar É A gente vai almoçar aqui em Tô A gente vai ter que procurar um lugar Nossa Olha que construção interessante Bonita né É Os pilar parece uma mão francesa Muito louco Aí ali contorna também Continuando reto Aí Aqui a direita Doces Doces Fala onde Doces Doces Ah tem uma empresa que chama Doces Ué Fábrica de Doces É Ó como o tempo já abriu aqui em Tô Interior é outra vibe né Interior é só sol 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 Não abriu tanto né Tá mais ou menos Tá bem aberto Tem umas nuvens aí É Escurinho Será que o relógio do vídeo vai estar Sintonizado com a cidade Boa pergunta hein Que agora eu coloco a data Que agora eu coloco a data da gravação E aí vai E aí vai Dá pra ver umas coisas legais Pra ir pra praça dos exageros tem que pegar essa avenida aqui ó Mas tinha que ir nessa praça dos exageros Mas a gente pode tirar um asfalto lá Porque vem aqui e não ir lá É que Itu vai além dessa praça entendeu É mas Itu é famoso por causa dessas coisas grandes E aí a gente vem aqui e não vai lá Quando é que nós vamos voltar aqui Não sei Talvez quando tiver bom no volante Tiver uma câmera Nós não vamos voltar aqui pra vir só na praça Então já que tá aqui faz Sim Esse farol aí acho que é o farol mais demorado do Brasil hein É Não abre nunca cara Você é louco véi Parece aquele farol dos três tombos lá de São Paulo O pessoal pega pra sair da Anchieta e acessar a Avenida dos Bandeirantes Aquele farol lá é tenso hein cara Ele fica tipo assim Dez minutos fechado e dez segundos aberto É mas também se ele ficar muito tempo fechado começa a congestionar Porque o maior trânsito que vem é ali né Da Tancredo Isso Aí é Sobe É Aí é proibido pra caminhão Como a gente não é caminhão a gente pode ir Olha os postinhos colonial aí Eu acho tão legal esses postinhos Aí é o quadril Regimento Deodoro Ô seu Deodoro da Fonseca Marechal Ele foi presidente do Brasil né Foi o primeiro presidente Aí reta E aonde tem aquela placa ali A gente vai virar à direita Não nessa rua Não nessa rua no próximo Sua Zitu galera Aí aqui direita Ônibus não pode virar Como a gente não é ônibus a gente vira à direita né E aqui na frente A gente tem a Praça da Independência A gente vai dar uma contornada dela E parece que o farol tá apagado hein Ah não Semáforo desligado É isso mesmo Aí Aonde você achar um lugar que der pra parar Estacionamento de Doce É isso aí galera Nossa Viagem pela Estrada dos Romeiros Vai ficando por aí Agradeço a todos Vocês que assistiram Todos os vídeos Se você não viu Todos os vídeos Só viu esse A gente já gravou outros trechos E É isso galera Até a próxima Futuramente a mãe quer Ir comigo gravar a anchieta né Ou eu ir com ela gravar a anchieta né É E é isso aí galera Fiquem ligados aí no canal Que Em breve A gente vai fazer Mais vídeos E É isso aí Falou galera Até mais